No primeiro jogo da final entre Futebol Clube do Porto e Benfica, foram os dragões que entraram melhor logo com um parcial de 7-0. E chegaram ao intervalo a vencer, mas apenas por 3 pontos. O Benfica soube aguentar-se no marcador mesmo, nunca estando à frente. José Silva, com 11 pontos, foi o destaque no ataque portista e do lado das águias, também com 11 pontos, foi Tomás Barroso, que fez triplos muito valiosos. Equilíbrio que se manteve na segunda parte. Os 3 pontos de vantagem ao intervalo foram os mesmos no final do terceiro período e sempre com o Futebol Clube do Porto na frente. Mas já no quarto período, o Benfica apareceu melhor e passou para a frente com este triplo de Hollis. A partir daqui, aguentou a vantagem até ao fim, mesmo com o Futebol Clube do Porto sempre a 1 ou 2 pontos. Desvantagem podia ter sido desfeita a 26 segundos do fim se este lançamento de Brad Tinsley tivesse sido certeiro. Só que Tinsley falhou e logo a seguir, o homem que colocou o Benfica na frente colocou um ponto final na discussão da partida com este afundanço. Vitória do Benfica por 73-70 num jogo que o Futebol Clube do Porto controlou até ao quarto período, mas depois deixou-se surpreender. José Silva, com 20 pontos, foi o melhor marcador do jogo e com 16, Tomás Barroso, foi o maior destaque no Benfica. Dois dias depois, novo clássico no jogo 2 da final e o Futebol Clube do Porto jogou ao intervalo novamente com uma vantagem curta e muito por culpa deste triplo na buzina de Jeff Xavier. Mas tal como no jogo 1, esteve sempre na frente e com o Sacha Borovniak a ser a grande dor de cabeça do Benfica. No jogo interior, Sacha fez estragos e por isso era o mais pontuado ao intervalo com 11 pontos e na segunda parte voltou no mesmo nível. Só que a certa altura do jogo parecia estar a assistir-se a uma cópia do primeiro desta final com o Benfica, que nunca deixou o Futebol Clube do Porto ganhar uma vantagem confortável. O terceiro período acabou com um 57-55 a favor dos Dragões e já nos últimos 10 minutos dos Santos. Mais pareceu um especialista dos triplos. Dois consecutivos começaram a revir a volta no jogo, que até foi anulada logo a seguir por Jeff Xavier, Tinsley e Miguel Queiroz fizeram três triplos seguidos. Este último de Queiroz deixou os Dragões com 5 pontos de avanço, só que o Benfica reagiu para o Gravio, que empatou tudo a 72 e depois foi Hollis a deixar o Benfica na frente. Tal como no jogo 1 e a 42 segundos do fim, os lances livres também não ajudaram. Miguel Queiroz podia ter colocado o Futebol Clube do Porto novamente na frente, só que falhou os dois e logo a seguir, Derek Gravio fez este triplo, que garantiu a segunda vitória do Benfica, apesar de Jeff Xavier ainda ter sacado este triplo a 20 segundos do fim, que deu ao Futebol Clube do Porto uma oportunidade mesmo no último segundo. Só que desta vez, Jeff não foi feliz. O Benfica venceu novamente o Futebol Clube do Porto no Dragon Caixa e desta vez por 83-81. O melhor marcador foi Sacha com 21 pontos e no Benfica destacou-se Hollis com 15. Agora o Benfica está apenas a uma vitória do título e por isso o Futebol Clube do Porto está obrigado a vencer os três próximos jogos para ser campeão.